Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo à apresentação da disciplina WebGIS, do eixo 4, aplicando os conhecimentos e habilidades da nossa especialização em geoprocessamento da Universidade Federal do ABC. Meu nome é Abimael Sereda Jr. e eu serei o condutor, docente, professor de vocês ao longo dessa disciplina WebGIS. Afinal de contas, nós estamos numa especialização em geoprocessamento e falar de GIS, falar do GIS, falar dos sistemas de informações geográficas, é parte integrante dessa discussão. Agora, nós vivemos a quarta revolução industrial, nós vivemos a transformação digital, como isto impactou o geoprocessamento? Em diversas áreas, em inúmeras dimensões. Mas uma dimensão especialmente importante é justamente a nossa representação, a nossa análise, a nossa distribuição, a nossa disponibilidade, a nossa possibilidade de acessar, criar, modificar, analisar, visualizar dados, informações geográficas em qualquer momento, em qualquer dispositivo, em qualquer lugar. E é por isso que eu até provoco que essa disciplina poderia também ser chamada de cartografia 4.0. É uma provocação que a gente vai fazer ao longo do curso e a gente vai ver o que então ao longo do nosso curso, pessoal. Bom, temos como temática seis grandes temáticas, sem aqui separar, enquadradinhos exatos, mas nós vamos discutir servidores, claro, a questão de servidores para o web mapping, servidores para o web GIS, vamos discutir protocolos da OGC para isso, WMS, WFS, enfim. Vamos discutir bancos de dados geográficos distribuídos, a própria cartografia temática 4.0, que hoje muita gente fala de web GIS, mas está falando de data vis, de visualização de dados que está ligada à cartografia e às vezes sem conceitos cartográficos. Então é um ponto muito importante. Então trabalhar com web mapping, trabalhar com web GIS não é simplesmente colocar camadas dados num site, escolher lindas cores, fazer lindos dashboards, painéis de informação, mas é muito mais do que isso. Nós vamos discutir e aplicar aplicações de fato de infraestrutura e TI, então como configurar um servidor, como colocar no ar, mesmo que você não seja especialista, a gente está numa pós-graduação, temos formações heterogêneas, mas todo mundo vai conseguir trabalhar com isso e temos as aplicações temáticas, é claro, os dados se transformando não só em mapas digitais, mas também em aplicativos interativos, em outras formas de visualização e comunicação. Nós temos como objetivos nessa disciplina, pessoal, quanto teórico-metodológico, nós temos grandes duas áreas, infraestrutura de TI e cartografia temática, onde a gente quer ampliar o conhecimento na área, sair dos anos 90, sair dos anos 90, nós estamos falando de 2023, 2024, 2025, nós queremos avançar nisso, compreender as possibilidades e limitações do web mapping e do web GIS, que são conceitos e práticas diferentes, que infelizmente hoje até academicamente e mercadologicamente são confundidos. vamos trabalhar em cartografia temática, essa capacidade crítica na área que vem sendo tomada por especialistas, às vezes é especialista em técnicas, em CSS, em Java, em outras áreas, mas não está de fato comunicando a informação e vocês vão trabalhar isso muito fortemente na própria cartografia temática. O técnico operacional, eu quero também fazer, nós vamos analisar e implementar soluções tecnológicas para o compartilhamento de mapas, dados, informações, aplicativos móveis, enfim, e temos as aplicações, criar e compartilhar aplicativos web para edição, consumo e análise de dados geográficos. Ou seja, para além dos BI's, para além só dos story maps, para além das plataformas que você parece que são super complexas, mas no fim é ligar e desligar a camada. Nós vamos ver presente e futuro das possibilidades que nós temos nessa área. Como metodologia de aula, pessoal, nós vamos trabalhar com muitos exemplos, nós vamos trabalhar com muitos textos, artigos, vídeos e outros recursos didáticos interativos, como whiteboards e outras formas de interatividade para a gente realmente compreender e agir. É uma disciplina que tem, claro, reflexão, mas ela tem muita prática. Ela tem como nós vamos, de fato, sair de uma visão tradicional e ir para uma visão que não é colocar um mapa na web. É muito mais do que isso que a gente vai discutir. Abimael, e para o meu TCC, como que essa disciplina pode impactar? Eu sempre falo que o TCC é mais do que o trabalho, do que uma obrigação. É um portfólio de conhecimento. Então, para o seu TCC, pessoal, essa disciplina, eu vou colocar dois pontos. Primeiro passo, pense o problema de negócio para além do mapa. O mapa, seja ele digital, analógico, interativo, não importa o conceito nesse momento, ele está ali para representar, trazer uma resposta, visualizar, impactar, interferir no ambiente. Vocês vão discutir isso, inclusive, em outras disciplinas. Agora, o problema, a hipótese que vocês estão... Não é o mapa em si. O mapa é o caminho, é o meio, é o começo, é o fim. É tudo integrado. Mas, pensa além do mapa. Por quê? Aí, você vai pensar o WebGIS. Eu brinco que é pensar o WebGIS first. Ou seja, parar de pensar no mapa tradicional a zero com norte, escala, legenda. Vamos pensar em aplicativo interativo. Vamos pensar em novas formas. E pensar novas formas não é colocar o mapa que você desliga e desliga a camada. Ou que você compartilha e não compartilha. Dá para ir muito além disso. Então, no seu TCC, pessoal, se você vai... Desde a representação dos dados, ou análise de dados, ou compartilhamento de aplicativos móveis ou web aplicativos, análises, estudos, por exemplo, locacionais, análises de dados geográficos, análises espaciais, pense no seu TCC quando a gente estiver falando de WebGIS para além... Ah, eu vou colocar meu mapa na web. Então, eu vou... Não, WebGIS vai pensar em representação, pensar em novas formas, vai pensar em diversidade de acesso. Vai pensar em WebGIS. Então, não é mapa na web, como está mostrando na imagem ali. É muito mais. E pensem também em CyberGIS. Eu nunca ouvi falar disso, então já fica mais uma dica. CyberGIS, que inclusive o Roger, pessoal, que é uma homenagem ao Roger Tomlinson, o geógrafo pai dos sistemas de informações geográficas, mas esse é um supercomputador de processamento de dados geográficos. Então, vejam que a computação distribuída traz novas visões, não só na data vis, na visualização de dados, mas nas possibilidades de análise de dados espaciais, análise de dados geográficos por meio da visão espacial. Tudo bem? Eu sei que aqui, pessoal, eu vou muito rápido, mas eu já estourei o meu tempo, os coordenadores já estão bravos comigo. Por isso, eu trago aí bibliografia para vocês. Então, nós temos ali. Trouxe basicamente o seguinte, sobre tecnologia. Tem um material muito bom, vocês podem pegar, ou tem o link ali, ou apontar o QR Code. Vocês têm ali introdução ao web mapping, material riquíssimo, tratando mais de tecnologia. Nós temos ali, tratando mais do WebGIS, o termo dentro do GIS Board of Knowledge, que, na verdade, é como um grande dicionário, um grande compêndio de conceitos da informação geográfica, o GIS, Information Science and Technology Board of Knowledge, assim vocês já ficam até conhecendo. Este é o termo sobre o WebGIS, vocês também podem acessar. E esse QR Code em cima, pessoal, é uma surpresa. Tá bom, eu vou dar um spoiler. Aí vocês já têm alguns vídeos, né, de um tal de Abimael, que vocês já podem começar a construir alguns mapas, começar a se aproximar da visão de WebGIS. Tá bom? Vejam só. Abimael, mas quem é você? Né? Bom, vocês já devem ter visto a minha apresentação da disciplina de análise de dados raster, né? Mas, para quem não viu, meu nome é Abimael Sereda Jr., eu sou geógrafo, mestre, doutor em engenharia urbana, e até nesse quadro resumo aí, né, são 20 anos, aliás, mais de 20 anos, na área de inteligência geográfica, de análise espacial de dados geográficos, de WebGIS, né, que nem existia ainda. Em 2003, 2004, a gente estava lá trabalhando em um web mapping para o setor agrícola, por exemplo. Então, são muito tempo de experiência acadêmica acumulada e experiência de campo acumulada. Então, vocês vão me conhecer melhor, vocês vão buscar na internet, a gente vai se conhecer, vai conversar, mas sabem que o que vocês têm aqui é realmente um cara apaixonado pela área, um cara que realmente não só acredita na mudança do mundo por meio das tecnologias, mas principalmente por meio das geotecnologias, né, e todas as suas discussões teórico-metodológicas, ainda mais sendo geógrafo também. Mas quem quiser conhecer um pouco dessa história aí, das minhas passagens, é só dar uma buscada de materiais aí. Então, pessoal, é isso. Vocês podem encontrar mais informações aí no site geografiadascoisas.com.br, vocês podem encontrar no canal do YouTube, youtube.com.br, arroba geografiadascoisas, e também no linkedin.br, traço, barra abimael, traço sereda, traço júnior. Legal? Pessoal, muito, muito obrigado. É um prazer aqui poder vir apresentar essa disciplina, poder vir apresentar o que nós iremos trabalhar, e espero realmente que a gente faça um ótimo trabalho juntos. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Nos vemos muito em breve. Até mais.